Atenção produtores da região de Colíder, Nova Canaã do Norte, aqui do Mato Grosso. Se você já está preparando os seus animais para a estação de monta, vem aqui na AgroSul, produtos agropecuários, porque você pode encontrar todos os protocolos aí para a IATF. Eu estou ao lado aqui do Luiz Antônio Pavone, que é um dos sócios proprietários da AgroSul. E é isso mesmo, né Luiz Antônio? Aqui na AgroSul o produtor encontra essas soluções. Isso, já há algum tempo já temos aí nos especializado em atender o produtor que realiza a IATF. E com a parceria com a Aurofino, a gente pode oferecer realmente um produto que garante um retorno para esse produtor que faz a estação de monta, que faz a IATF. E a AgroSul tem conquistado aí uma grande fatia do mercado aqui na região de Colíder, Nova Canaã, com os produtores que têm utilizado os protocolos da Aurofino. E com muita satisfação a gente vê deles o resultado que eles têm obtido com os índices bem satisfatórios. E agora o produtor que já pretende fazer essa estação de monta, ele tem que se planejar e ir já procurando já a aquisição dos protocolos. E nós sempre oferecemos as melhores condições do mercado, da região aqui do estado. Então você que vai fazer a IATF, procura a AgroSul que com certeza você vai encontrar as melhores condições e também o melhor produto que vai te dar um retorno garantido. É isso, a Aurofino Saúde Animal tem uma linha completa para protocolos de IATF. Então se o produtor vier hoje, ele encontra essa linha aqui, né Luiz Antônio? Sim, a gente tem a disponibilidade de deixar o produto de janeiro a dezembro para esse produtor que ele precisar. Lógico, a gente sabe que tem as épocas específicas, mas tem produtores que utilizam em outras épocas. E aqui a gente, a linha Aurofino não tem falta. O produtor que precisar, seja a linha de reprodução, seja a linha de endectocidas, entre outros, a gente está aí para oferecer essa parceria forte com a Aurofino e também em preços bem acessíveis. Além de toda essa facilidade, também tem orientação técnica? Isso, a gente tem esse respaldo. Além de a gente ter uma equipe de vendedores preparada, temos esse suporte técnico da Aurofino para atender esse produtor com orientações, manejo, treinamentos. Então é um serviço completo, não é só vender, é também fazer uma orientação para oferecer de acordo com a demanda do produtor e com essa orientação agregada no serviço. Tá certo, Luiz Antônio, muito obrigada. Para conhecer a linha de reprodução da Aurofino Saúde Animal, acesse www.ourofinosaudeanimal.com e para entrar em contato aqui com a AgroSul, é só ligar no telefone que aparece na sua tela.